E quando você me deixou E hoje, olha quem tá na minha porta Implorando e pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre e guarde Tá vendo aí, tá vendo aí Tu na primeira fila me vê de ser feliz Desperdoou a chance, não valorizou Tá vendo, o mundo girou Tá vendo aí, tá vendo aí Tu na primeira fila me vê de ser feliz Desperdoou a chance, não valorizou Tá vendo, o mundo girou E roda o dedo, e roda o dedo, e roda o dedo O mundo girou E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá E hoje, olha quem tá na minha porta Implorando e pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre e guarde Tá vendo aí, tá vendo aí Tu na primeira fila me vê de ser feliz Desperdoou a chance, não valorizou Não valorizou Tá vendo, o mundo girou Tá vendo aí, tá vendo aí Tu na primeira fila me vê de ser feliz Desperdoou a chance, não valorizou Tá vendo, o mundo girou Tá vendo aí, tá vendo aí Tu na primeira fila me vê de ser feliz Desperdoou a chance, não valorizou Tá vendo, o mundo girou E roda o dedo, e roda o dedo, e roda o dedo O mundo girou Cuidado, viu menino O mundo gira